O meu Deus é um homem que me chora, o homem que não tem nada. Chora também, né? Até que a vida é um dano, não fazia que a gente sabe dar o quê? Se isso tem que tomar a roupa da minha, se sabe dar o quê? A sua vida é empatada, que virou de mim, o peito aqui virou de mim. Esta é a minha saquinha, despreia a minha. E a saquinha deve ter que ir para a minha. Que nem quando queira a minha minha. De que todo mundo que tem muito tempo, é que nem queira. Que que é aqui, todo mundo que tem feito. Todo mundo que tem feito. Tudo que tem tem que ter presente com a roupa da minha com a roupa. Está em você que tem que ter passado. Não sei o que vai ficar. O que é isso aí? não é trabalho desse quem se chama bitinto o vídeo que vem tudo sai qu galaxy e aqui ele é que é YouTube um takentinho e aí é amigo assim é esse vídeo que eleplain que é isso ele que é esse episode aí é a developmental ele disse que na área então nesse BERG o as É soma assim que, para vir a gente que estou e a lei, a religião, para trazer a casa em dia, a dia, nada. Vou acontecer o lugar com aquilo que é que eu estou a falar. Eu quero falar agora. Eu não vou estar aqui na vida de deslizados. Para ficar aqui, como eu vou passar aqui, é que aquele meu nome é que eu estar aqui, eu tô a minha vida, eu vou falar com o que estou indo ao novo. uno de quem estava aqui fica muito boa a gente Então também tem um Dilma gigante Marcos divinam instrumentos de incciu Perache Jeovia No meu filho Quando sounds antigo Eu mesmo e esse dia ele está no esconderam mudou e a tudo que está usando o데, o outro esconderam mudou e a tudo que está usando no esconderam mudou e a tudo que está indo ao dia, o senhor aquele marco de li float em para e de larga e deixar de lado e este lugar que está dando o esconderam em estes de colones e würde que ele tenha esconderam mudou o esconderam mudou ele não quer a gente vê o quadrinho Eu estava tentando. Eu adoro um tronco nessa rede. Porque eu estava a ser um nichado. O que eu sinto ali? O que eu sinto ali? Ainda estou só sempre. Eu disse que o Senhor teve que te dizer o acné que eu mori a deixar para o seu coração porque ele já se viu uma jogada aqui de نہar, senhores e queriam ir. Eu tenho que assistir para o nome da cada um para a minha companhia, que é a minha diretoria, olha o gênero e todo o wallinho que eu tinha. É um momento dela, que as outras pessoas que estão nowando, como um processo muito violento, ela não é muito negativa, você não consegue pegar o trabalho, não é mais alto. É um momento tão bonito, eu estou falando de um momento em que desde no meio que eu não sei, eu estou muito obrigado. É um momento mais de ficar, dado que a gente não vai ter que ficar, mas eu tenho que ser um momento de ficar com a vida, A opção do nosso corpo é um dos anos de trabalho. o cheio da carne porque éra grande ou os elementos ou seja, o que é o que é a gente que é que é a gente, que há que a gente, que é o que é que é que o que é que é, cada menudo que o que é que é. em que o Srívio pode nem chegar ao ambiente e o Srívio não é um confinamento de complexos. Com o Sr. que fala sobre uma incógnita em que o Sr. qual é aquele que ele está falando Um ano de dois dias, 20 anos, secretaria, um dos sete giros de vingos a dia, vier e dois dias e minha alma, o que eista no dia em quando. Então é uma ideia que a gente tem que morrer e ter três dias a dia, um dia, que o dia, vai ter que ir pra cá, e eu vou ter que ver. Hoje é o momento de estar checarm assim, ou seja, o que é a sua vida? Um ano de três anos, Ninguém tá virado lá em três câmara, sempre que ele seja com a ordem a ser desfixiria, porque ele não tá ligado. Para ele ficar a ordem a ser desfixiria, porque ele não me apreva o desfixiria. Agora ele é um para o desfixir e tem que falar aqui sobre o desfixiria que ele fosse como é que na universidade contra o homem. Então, vamos lá, vamos lá. a Aldirra é pendant, este grande é o que temos aí, então, quando eu ensino a interação, eu não tinha nada que um momento para a interação é para a interação da igreja, então eu gostei, meu? Por que eu saíra a interação e os senhores, porque a interação é a interação da Imprensoria. Se for para a interação à infelicão, e tem um filho agora mesmo, mas por um dança, ele vai por um senhor, ele pode dizer que está no ponto aí, desde que é culpa ele, e tem o nosso nome, e tem uma culpa dele aqui, com uma série que eu sou aqui, e eu tenho que fazer isso, 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 e eu sei que eu estou lendo ou não, eu vou mudar pra dizer que eu estou lendo... eais assim como eu estou lendo, muito preocupa por aqui também, Obrigado.